Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, 5 de julho, a razão da minha esperança. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15 nos diz Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15. Eu me sentia tão tocada pelas partilhas que, apesar de já fazer alguns anos, há testemunhos dos quais me recordo até hoje. Por isso, acredito que as palavras mais importantes que podemos dizer às pessoas que estão dispostas a nos ouvir, é narrarmos os feitos de Deus em nossa própria vida. Vejo isso concretamente quando estou partilhando a palavra de Deus durante um encontro de oração, por exemplo. Testemunhar com a nossa vida é o que marca, é o que aproxima as pessoas que nos escutam de Deus. Porque olha para nós, uma pessoa pecadora, frágil, testemunhando essa experiência tão grandiosa como o amor de Deus que essas pessoas buscam. Então, nós precisamos ter este encontro verdadeiro com Deus, viver este amor na nossa vida e exalar por onde fomos esse amor de Deus. E é contagiante. A atenção do público muda completamente quando começo a testemunhar minha experiência com aquela palavra. Isso porque o testemunho é uma prova concreta do poder de Deus que nos contagia e nos envolve. Olha a importância do testemunho, precisamos pedir ao Senhor que nos capacite com coragem e disposição para partilharmos, sempre que necessário, quais são os fundamentos da nossa fé e a razão da nossa esperança. E tenho certeza de que, se nossas palavras brotam do fundo do nosso coração, se estão alicerçadas na verdade que é Cristo, e tem como objetivo edificar o seu reino, elas têm o poder de levar vida e esperança a muitas pessoas. Portanto, peça ao Senhor que lhe capacite hoje a testemunhar os feitos dele em sua vida, que transborde do seu coração a alegria de ser um escolhido e que a gratidão lhe conduza a ser instrumento do amor de Deus, onde quer que você esteja. Permita-se ser esse instrumento nas mãos do Senhor, a razão da nossa fé só pode ser Jesus Cristo encarnado no ventre da Virgem Maria, feito homem, crucificado por amor e ressuscitado para permanecer conosco. Creia, professe com a tua vida, sem esforço nenhum, sem esforço nenhum e você colherá os frutos dessa tua vivência e desse teu testemunho aonde você for. Oremos Possa ajudar muitas pessoas a encontrar e experimentar o teu amor. Amém. E você pode estar pensando, né? Foi o que passou agora na minha mente. A autora, ela é uma pessoa de comunidade de vida, né? Ela pertence à Canção Nova, você deve ter ouvido falar. Então, são pessoas que estão sempre aí à frente de encontros, né? Pregando a palavra de Deus. E aí você fala, mas Eliane, pra quem que eu vou testemunhar? Eu não sou, talvez assim, enganjada num grupo de oração. Eu não tenho, assim, uma participação dentro de uma pastoral. Então, como que eu posso testemunhar a minha fé com os seus, dentro da sua casa, com os seus vizinhos, com a sua comunidade, onde você vai lá no seu trabalho, ser esta testemunha viva do amor de Deus. Nós não precisamos estar com o microfone na mão pra poder atingir as pessoas, né? É com a nossa vida, é com o amor, é com a caridade, é com aquela palavra, né? Amigo, um ombro amigo pra aquela pessoa que está passando por dificuldade. É você estender as suas mãos, é às vezes você nem falar, mas olhar, o teu olhar diz mais do que palavras. É, em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos e devemos testemunhar o amor de Deus. Esse amor de Deus que nos toca diariamente, esse amor de Deus que nos transforma. Esse amor de Deus que nos capacita, que nos revigora a cada amanhecer, que nos dá força nos momentos de tribulação que não são poucos. E você permanecer firme na fé, com um sorriso no rosto, sem uma murmuração, reconhecendo em tudo as mãos de Deus, mesmo nas tribulações. É ali que você vai testemunhando a sua fé, esse encontro com Deus. E sempre louvar o Senhor, agradecer a Deus. Quantas pessoas, olha, me vem agora, né? Uma situação que uma pessoa comentou comigo, né? De um casal, né? Que queria tanto ter filhos, hoje tem a criança. Mas quando encontra com os amigos, ao invés de testemunhar a alegria, o milagre que é poder gerar, ter o filho, né? Coloca diante das pessoas, dos amigos que ainda não têm filho. Ó, pensa bem, viu? Porque você nunca mais vai dormir direito. Ah, porque você nunca mais vai fazer nada do que você fazia. A sua vida vai virar de ponta cabeça. Ah, você não vive mais pra você. Ah, acabou, viu? Você pensa bem, tá? E se prepara. Então, qual é o testemunho desta pessoa? O filho é um peso, o filho é um fardo. Ó, pensa bem. Ai, você não vai mais conseguir dormir. Ai, você não vai ter mais vida própria. Então, quer dizer que você não entendeu nada. O amor de pai, o amor de mãe é o amor de Deus. É o amor que se doa. É o amor que não quer mais nada pra si, mas para o seu. Para o seu filho, para aquele que você gerou. Você rompe com esse egoísmo próprio e se dá por amor. Então, olha aí, eu dei esse exemplo para que você perceba quantas vezes nós somos contra-testemunho deste amor que nós, muitas vezes, falamos da boca pra fora. Porque aqui no interior eu ainda não vivo esse amor, essa conversão, essa entrega. Este toque profundo. Este toque profundo que faz ver, rever as nossas misérias e querer lutar contra elas. Desse egoísmo. Hoje se levanta, né, a bandeira do amor próprio. Se ame. Você tem valor. Tudo contrário àquilo que Jesus falou. Leia a palavra e você vai ver que Jesus não fala isso. Amar o irmão. Dar a vida pelo irmão. Esse é o evangelho de Cristo. Então, fiquemos atentos, porque vivemos um tempo muito conturbado. É que está sendo distorcida toda a verdade. E ali, diante de tantos falatórios, nós damos contra-testemunho e ainda por cima queremos falar que nós estamos testemunhando o amor de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite a viver verdadeiramente essa conversão e esse testemunho. Deus te abençoe e te faça muito feliz.